O presidente Lula desembarca agora pela manhã em São Paulo e junto com ministros vai sobrevoar a região do litoral que foi fortemente atingida pelas chuvas nas últimas horas. Vamos saber os detalhes com a repórter Ana Graziella Guiar. Bom dia, Ana. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. O presidente Lula vai supervisionar uma comitiva do governo federal que vai sobrevoar as áreas atingidas justamente por essas fortes chuvas em São Paulo. O presidente Lula sai diretamente de Salvador e segue para São Sebastião, onde sobrevoa e depois pousa. São Sebastião, que foi o município mais atingido, para se ter uma ideia, choveu 600 milímetros em apenas oito horas. O município de São Sebastião tem regiões onde não há luz, não há água e não há cobertura de sinal celular. Também no município de São Sebastião foi decretado calamidade pública numa edição extra do Diário Oficial. O governo federal, o presidente Lula, também determinou que os ministérios atuem de forma conjunta justamente para ajudar nessa emergência na reconstrução dos municípios mais atingidos. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, destinou dois milhões de reais justamente para apoiar as vítimas. Lembrando que o município de São Sebastião foi o mais atingido e até hoje são 36 mortes. Mara? Obrigada, Ana, pelas suas informações.